O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas em Itajaí região. Acabou o mistério. Depois de 40 dias de investigação, a polícia chegou até o assassino da ex-mis navegantes. Segundo informações repassadas pela polícia, o rapaz, que trabalhava em obra vizinha da casa da vítima, disse que estava prestes a furtar a casa quando foi flagrado. Para não ser denunciado, Sandro Roberto Sigersa, de 24 anos, resolveu matar Edicléia Correio Teodoro, de 32. Ela estava grávida de quatro meses quando foi assassinada. O assassino foi preso ontem pela manhã na obra onde trabalhava e morava provisoriamente com a família, bem no centro de navegantes que fica nos fundos da casa da vítima. Ainda de acordo com a polícia, Sandro admitiu o crime cometido em 30 de janeiro. Alguns familiares de Edicléia chegaram a estar na lista dos suspeitos, mas essa suposição foi logo descartada pelos policiais, que já tinham certeza de que Sandro era mesmo o autor do homicídio. Ele vai responder pelo crime de latrocínio, quando se mata para roubar. Ontem à tarde, o homem já foi encaminhado para o complexo penitenciário da Cayanduba. E um homem foi preso ontem à noite em Itajaí, depois de beijar à força uma menina de nove anos. O caso foi registrado bem no centro de Itajaí, pouco antes das nove horas da noite. A criança andava de bicicleta na calçada, quando o jovem de 27 anos, que era o seu vizinho, chamou a vítima para um terreno baldio para brincar com um cachorro. De acordo com o relato da menina, o suspeito então perguntou se ela gostaria que ele a beijasse. Ela disse que não e tentou voltar a brincar na calçada, mas antes que saísse, o homem a pegou pelo braço e a beijou. A mãe da menina flagrou a agressão e denunciou o caso à polícia. Policiais militares estiveram no local e levaram o suspeito preso. Ele foi encaminhado para a central de plantão policial. E em Camboriú inicia hoje uma campanha contra abuso infantil, depois que os casos de violência cresceram na cidade. O município já registra 15 casos de abuso contra crianças ou adolescentes somente este ano. A campanha vai contar com a ajuda de psicólogos do Centro de Referência Especializada de Assistência Social. E vai começar com uma palestra para alunos de primeira a quarta séries, de uma escola no bairro Cedro, onde se concentra a maior parte das denúncias. Depois o grupo vai percorrer todos os bairros da cidade. Além de conversar com as crianças, a intenção é também conscientizar os pais sobre como saber identificar sinais de que a criança sofreu abuso ou está exposta ao risco, como no caso da internet. Em 2012, Camboriú registrou 28 casos de violência infantil. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para estes próximos dias. A chuva forte que estava prevista para a noite de ontem perdeu a intensidade. Para esta quarta-feira, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva, com volume não muito significativo, ficando em torno dos 20 milímetros. Mas a previsão é de vento forte, com intensidade de 21 quilômetros. A mínima prevista para Itajaí é de 21 graus e a máxima não deve ultrapassar os 27 graus. Confira no mapa como ficam as temperaturas em outras cidades do estado. Em Florianópolis, a mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima 28. O tempo permanece nublado, podendo garoar à tarde e à noite. Em Joinville, os termômetros marcam temperaturas entre 22 e 27 graus, com tempo chuvoso durante todo o dia e à noite. No oeste do estado, em Chapecó, o clima está bem diferente, com bastante sol. A mínima prevista hoje para a cidade é de 17 graus e a máxima deve ficar em torno dos 27 graus. Em Lages, o dia também amanheceu com sol, mas a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. Mínima de 16 e máxima de 25. Já no Alto Vale, em Rio do Sul, o tempo fica chuvoso o dia inteiro. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima não deve ultrapassar os 24 graus. E você vai ver no próximo bloco uma reportagem que esclarece por que uma vereadora de Itajaí está sendo acusada de ter cometido atos de racismo. Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, você acredita na fitoterapia? É um método que trabalha com a cura de doenças a partir do uso de plantas medicinais. É um instante só e nós já voltamos.